Coisa tão rima, como o tempo feliz que passou Foi uma ironia cruel Alguém começou a cantar O samba, a canção de Noé E viu o nosso amor no mesal Só falta, a canção de Noé A nota se abrir E ele, a uma doce e outra chega E o meu nosso amor E eu e eu E o meu nosso amor no mesal